A gente muda de assunto porque em Arasatuba, o assunto do momento é a aparição inusitada de um jacaré em uma lagoa da cidade. O fato, gente, é que esse animal já é considerado até parte da vizinhança, olha só. O senhor viu o jacaré? Eu vi. Desistindo. E ele é muito grande? Não, não é muito não. Mais ou menos vai dar o quê? Uns dois metros. O assunto não é mais novidade pra ninguém. Na Lagoa do Miguelão em Arasatuba, no noroeste paulista, tem morador novo, um jacaré. Essa agora é atração aqui na Lagoa do Miguelão. O pessoal vem só pra ver o jacaré? Só o jacaré. Nós chamamos ele de Zé, né? Porque acho que é desde pequenininho que ele fica aqui na lagoa. Aí o povo chama ele de Zé. Aí tem que ver se você vem e ele tá andando aí, ó. Alguns já viram o animal bem de perto. Outros que estão por aqui quase todos os dias ainda não tiveram a mesma sorte. Já ouvi falar, mas por enquanto não consegui vender, não. E pra saber se existe mesmo esse tal jacaré, nós viemos aqui na Lagoa do Miguelão em Arasatuba. E eu vou pedir uma ajuda pros moradores aqui do bairro pra ver quem topa me ajudar a encontrar a celebridade da vez. Boa tarde. Eu queria saber se vocês podem me ajudar numa missão. A gente ficou sabendo que tem um jacaré aqui na frente da casa de vocês. Existe mesmo? Existe. Existe mesmo. Então não é mentira. Não é mentira. Eu mesmo já alimentei ele já há uns 5, 6 dias atrás. Eu matei um frango aqui e aí fiquei com dó de jogar os tripas no lixo. Fui levar pra ele comer e por incrível encontrei com ele. Vi ele lá, joguei, joguei até que ele chegou pertinho de mim. Comeu todas as tripas do frango. E vocês me ajudam a encontrar ele? Ajudamos. Ajudamos, sim. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Bora lá. Mas encontraram o famoso Zé. Olha, não foi nada fácil, viu? Tá vendo que eu tô procurando, tô procurando, eu não encontro. Tá escondido mais alguma moita por causa do sol, por causa do tempo. Foi só depois de horas e horas, quando todo mundo foi embora, é que ele resolveu dar o ar da graça. Segundo este biólogo que trabalha na prefeitura, o jacaré está na lagoa há dois anos e nunca apresentou riscos pra população. E como ele já faz parte da vizinhança, o animal deve continuar aqui por um bom tempo. Nós iremos sinalizar o local pra algo que já é determinado. Não pode entrar na água aqui nessa lagoa, não pode nadar. Tanto por outros motivos, agora também por questão do jacaré estar aqui presente. A lagoa, ela é uma lagoa que apresenta uma fauna diversa. A gente pode ver aqui que a gente já observou peixes. Então ele tem recurso, ele tem alimento, certo? Então não existe um conflito eminente, não.